Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Vocês deixaram muitos likes no último vídeo que a gente fez o quarto da Vandinha! Então por isso nós voltamos aqui para fazer o quarto da Enid! E eu tô muito ansiosa, eu acho que vai ficar muito legal. Olha lá, gente, a gente fez aqui o banheiro. Bom, eu fiz um banheirinho assim, bem simples, tentando misturar ao máximo o gosto das duas. Eu acho que ficou bem bonitinho. Dá pra ver claramente que a Enid que colocou a privada, a Vandinha que colocou uma das pias ali, né, gente? Eu achei que ficou bem legal. E aí agora nós vamos fazer o quarto da Enid, então, eu tô bem ansiosa. Bom, no chão eu pensei em colocar esse, que é rosinha, vai ficar bem fofo. E na parede eu tô em dúvida se eu ponho esse, que vai ficar muito fofo. Ou se eu ponho esse, que também é muito lindo. Aí tem esse também, que é uma coisa bem ela também, eu achei assim, bem colorido. Tem esse também. Todos assim que são mais coloridos, pra mim, é a cara dela. Só que esse daqui ficou tão fofo, porque tem várias cores, né, gente? E eu acho que o quarto dela tem que ser assim, o máximo de cores possível. É uma explosão de cores, né, Lu? Então eu acho que tem que ser. E até pra contrapor com o da Vandinha. Sim, eu também acho. Todo escuro, né? Tons mais escuros, sóbrios. Sim, por isso eu pensei em colocar mais assim mesmo, gente. Bom, então eu acho que vai ser isso. A gente pode colocar uma mesinha assim pra ela. Já que a Vandinha tem uma mesinha, a gente põe pra ela uma mesinha também. Aí a gente põe um banquinho amarelinho. Ó, gente, tá ficando muito fofo. E a Enid já é mais tecnológica do que a Vandinha, né? Só que ela não é tão tecnológica assim. Então eu pensei em colocar uma máquina de costura aqui do ladinho assim. E a gente põe um computadorzinho pra ela, mas um computador mais tipo... Laptop, né? Tipo notebook, né? É, mais simples, sabe, gente? Não tipo... Gamer. Gamer, exatamente. Vamos ver, porque não tem laptop aqui nessa parte. A gente teria que ir lá buscar... Vixi... É, eu vi os computadores aí em cima, mas são bem tecnológicos, né? É, tudo bem tecnológico mesmo. Então eu vou colocar uma camerazinha aqui e a gente busca um laptop lá pra ela depois. Ai, gente. Não fica em cima da mesa? É, a câmera não fica em cima da mesa. Tudo bem, a gente deixa ela no banquinho assim. E aí eu pensei em colocar essas florzinhas aqui assim do lado, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas eu acho que um matinho assim fica melhor do que a florzinha, né? Não fica? Eu gostei. Vamos ver, ó. Os matinhos. A gente põe uns matinhos aqui. Ó, vai ficar tão fofinho esses matinhos pendurados aqui assim, ó. Em volta da janela aqui. A gente põe uma florzinha aqui assim também, ó. O que você achou, mãe? Achei meigo, Lulu. Ó, achou meigo. Eu também achei bem fofo. Bem a carinha da Emide mesmo. Ai, um sapinho assim, ó. Ai, ficou fofo, hein? Eu gostei. Falta, eu acho, uns quadrinhos. O que é isso aqui? Parece fita, né? De videocassete. Ai, são livros. Ai, que legal. Então vamos colocar pra ela também, ó. A gente coloca. Hum, vamos ver. Uma prateleirinha suspensa? É, uma prateleirinha. Vamos ver. Ai, tem uma coisinha aqui que eu acho que vai ficar bem legal. Isso aqui, ó. Mas a gente põe esse daqui. Ai, mas não vai caber, né? Não, acho que isso é mais pra planta, né, Lu? Vamos colocar esse também, ó. O que que tá faltando? Ah, um tapete. Tapete. Ai, que fofo, gente. Um tapete que eu tinha falado pra vocês que é muito bonitinho. E eu... Ai, olha essa penteadeirinha. Ai, essa é chique, hein, Lu? A gente pode colocar ela aqui assim, né, ó. Adorei. Hum, eu gostei. Ai, esse aqui. Ai, meu Deus. É mais legal que a penteadeira, né? É. Ai, meu Deus. E agora? Vamos ver, peraí. Ai, a gente faz assim, então, ó. Põe esse aqui aqui. Esse aqui aqui. Hum, ela vai costurar olhando para... Olhando para a vista lá fora, entendeu, gente? Ai, a gente põe esse daqui assim. Ai, agora acho que a câmera pode parar em cima da cômoda. Isso, boa ideia. Ah, aí sim, hein, mami. Agora ficou bom. Ai, a gente põe, então, um espelho nessa parede aqui. E aí já serve, né, gente? Ai, aquele é legal. Esse. Ai, que lindo. Eu adorei, gente. Gente, o que mais aqui? Ó, ai, a gente tem que colocar uma maquiagenzinha aqui em cima, então, né, ó. Ai, que coisinha mais fofa que tá ficando esse quarto, gente. Lu, você acha que... É, isso que eu ia perguntar. Se você colocar o tapete da... Se você colocasse o tapete do jeito que tava, caberia um outro tapete na cama? Ah, vamos... É que eu acho que o tapete fica mais legal assim no meio do quarto, sabe? Então fechou. Mas a gente pode colocar assim, ó. Se você gosta desse raiozinho, você acha que combina com ela? Eu gosto. Eu acho que ela é realmente um raio. Ai, mas eu gostei. Ai, gente. Olha. Calma aí. Eu acho que assim, ó. Tem que ser assim. A gente põe esse aqui. Ah, aqui, ó. Pera aí. Vamos pensar. Se a gente colocar esse... Ai, eu gosto, Lu. Eu também gosto assim, hein? Ai, eu acho que ficou legal. E eu acho que com ela nada é demais. Porque ela é super colorida. Eu também acho, gente. Ela é super colorida, né? Então nada é demais pra Emide. Ficou muito bonitinho. E eu acho que agora a gente pode colocar, tipo, uns quadrinhos assim. Tipo... Ai, olha essa coisa de luas assim. Ai, é legal. Legal, hein? Ai, que mais? Vamos ver. Oh, é assim. Ah, mas aí vai ficar muita informação, né? Porque na parede já tem... É que o papel de parede dela já é bem colorido, né? É, já é bem colorido, né, gente? Ai, olha que coisa mais fofa. Oh, eu vou colocar... Pera aí, gente. Eu vou colocar... Ai, meu Deus do céu. Vou colocar esse aqui aqui. Só pra eu pegar umas... Umas linhazinhas assim. A gente pega... Pra deixar ela lá do lado, né, gente? Pra falar que ela vai costurar. Aí a gente põe... Aqui, então, ó. Uma linhazinha aqui e uma aqui. Ficou melhor? Ai, eu adorei, Lulu. Ficou muito legal, né? Ai, gente. Então esse aqui é o quarto da Enid. Ai, gente. Oi, Enid. Você tá feliz? Eu acho que ela tá feliz. Olha lá, gente. Vamos ver se ela tá feliz mesmo. Tô feliz. Ei, ela adorou o quarto dela. Lu, vamos mostrar agora que você fez os dois? Olha, gente, a oposição. Olha isso, gente. Quarto da Vandinha e banheiro delas e quarto da Enid. Eu acho que esse banheiro aqui, eu acho que dá pra gente colocar mais coisas pra mostrar que tá, tipo, separando, separando elas. Então, ao invés de fazer isso, o que você acha da gente separar mesmo os banheiros, assim? Tipo, ó, a gente faz esse lado aqui é da Enid e aí uma banheira fica pras duas, entendeu? Entendi. Mas aí, aí esse lado aqui é o da Vandinha e a gente põe outra Privadex aqui pra ela, gente. Como seria a privada de Vandinha? Eu acho que a privada... Ah, aqui, ó. Nossa, bem retrô, né, Lulu? Bem. Ai, ó, mas acho que até ficou demais, né? Ficou até demais, né, gente? Acho que tem que ser uma... Não, essa aqui não também, né? Suja não, né, gente? Branca. Eu acho que essa daqui, então, assim, ó, branca... É, porque não tem, né, uma muito, assim, tipo... Como é que chama? Telebrosa. Telebrosa, é. É, eu acho que teria que ser assim, ó, o azul. O que você acha? Mas acho que essa aqui ficou melhor, né? É, gente, ficou bom assim. Aí a gente põe aqui, então, a pia, ó, e aqui a privadinha. Entendeu? Bem separando elas mesmo, olha. Eu acho que agora deu um ar, assim, mais, tipo, que tá separando elas mesmo, gente. O que você achou, mami? Eu gostei, eu acho que ainda pode ter, de repente, eu não sei se tem tapetes pequenininhos, tipo, na frente do vaso sanitário, um tapete mais escurinho e preto pra uma e a outra... Hum, boa ideia, hein, boa ideia. Será que a gente põe assim, ó? Ah, gostei, bem a carinha dela. É, porque esse espelho não vai dar pra ela se ver muito bem, né? Ah, entendi. Então vamos colocar assim, ó, uma coisa mais, tipo, como é que chama? Aqui, ó, a gente põe assim, então. Ah, ficou bom, né? Ficou ótimo, Lu. Eu gostei. E aí a gente põe, então, vamos ver aqui, se tem algum tapetinho menorzinho pra gente colocar. Tipo, uma coisa assim, mais tenebrosa aqui na frente de um. Ó! Ah, mas não, não, não. Ficou muito bom, né, gente? Isso, Lu, e aí no outro tinha que se... Ah, tá vendo, Lu, Lu? Ah, ficou legal, né? Mas é que, hum, esse ficou bom? Eu gostei. Esse, tipo, coisa... Esse de pedra? De pedra, assim, ó. É, eu acho que ela é assim, ela é mais bruta. É, ela é mais uma coisa assim, né? E eu gostei, então, hein? Ah, será que a gente põe, então, tipo, uma coisa assim, tipo, um... Como é que chama? Alguma prateleira aqui do lado dela? A gente pode colocar, assim, um cabideiro, ó. Ai, não coube, gente, em cima da privada. Peraí, então vamos ver aqui, ó, desse lado assim. E a gente põe uma toalha, então, pra ela, né? Pra vandinha aqui desse lado. Vamos ver, vamos ver se tem alguma aqui. Mais... Tenebrosa. É, não tem uma. Mais tem essa. Ih, não para nesse cabide. Tá bom, então esquece esse plano, deixa só assim. Eu acho que ficou muito legal, achei que ficou muito fofo essa divisão aqui entre as duas. E agora, vamos ver como vai ser a convivência delas. Vamos ver se vai... Faltou luz, faltou luz no quarto da Enid. É verdade. Ai, não acredito. Tem tantas luminárias bonitas. É, tantas luminárias, coisas legais, assim, a gente tem que colocar, né? Ó, começamos por essa. Essa tem que ter uma coisinha assim. Não, não ficou muito bom, não, gente. Esquece. Ah, mas calma, calma. Assim, ó, de nuvenzinha. Ai, peraí. Assim, ó. Ai, é roxa. Que bonitinha. Assim, em cima da cama dela, ó. É, gostei. Vai ficar legal assim. Aí a gente pode colocar... Ah, uma velha. Ai, eu acho que a gente pode trocar esse sapo por essa velhinha. Ai, ai. Tô com um pouco de dificuldades. Assim, ó. Aí a gente tira o sapinho. E aí a gente põe um LED. Ai, tem LED. Tem LED em cima do quarto. Gente, que coisa mais chique. Olha. É porque, Luluca, também eu vi que dá pra construir um quarto gamer. Então, se o pessoal deixar muitos no likes nesse vídeo... A gente volta aqui e faz um quarto gamer. E aí o quarto gamer vai ser da Luluca, né? Vai ser da Luluca, gente. Então, deixem muitos likes se vocês quiserem que a gente venha e faça um quarto gamer pra Luluca. E eu acho que eu vou colocar uma luz assim e a gente tira essa, então. Porque eu acho que a Enid gosta de coisas bem, assim, iluminadas, né, gente? Porque ela tem cara de ser uma menina bem iluminada, não é mesmo, mamãe? É, porque ela gosta de coisas vibrantes, alegres, claras, né? Diferente da Vandinha, que gosta de coisas escuras, sombrias, da noite. Nossa, fiquei até com medo agora, sombrias da noite. Mas, gente, cada um tem um jeito, né, Luluca? Exatamente. Cada um gosta de alguma coisa e cada um tem um jeito de ser, um jeito de se vestir, um jeito de... Jeito de tudo, né, gente? Cada um é de um jeito e a gente sempre tem que respeitar o gosto e o jeito do próximo, independente de qualquer coisa. E vocês podem contar pra gente, qual vocês se acham mais parecidas? Vocês se identificam mais com a Enid, que é toda colorida, mais, assim, alegre, né? Ou com a Vandinha, que gosta de coisas mais escuras, mais sombrias e tal? Coloquem aqui nos comentários com quem vocês se identificam mais. E se vocês acharam que eu consegui representar bem as duas com esses quartos. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Tchau, tchau, tchau.